Gente, eu não acredito que eu fiz isso aqui ontem, tudo em vão, tudo em vão, eu fiz isso aqui tudo, olha cá, descendo água, gente, essa casa aqui é muito louca, ó lá, já tá sombrinha ali de novo, isso aqui tudo que eu fiz hoje, hoje foi, eu fiz esse daqui, tudo em vão, não funciona nada, essa casa aqui tem que ser demolida, entendeu, pra fazer outra, não presta, não dá, isso aqui tudo é enganação pra inquilina alugar, sabe, eles fazem isso aqui, botam uma gambiarra rasinha e aí, a pessoa fala, nossa, que casa maravilhosa, quando você vai ver, a água de lá da escada já está descendo, continua descendo aqui, entendeu, Gente, é que eu tô mostrando, eu boto esse pano aqui pra gente não cair, ó a escada, ó, gente, eu fiz isso aqui ontem, gente, ó pra isso aqui, olha como desce a água dessa, aqui o pano já tá encharcado, olha como desce a água dessa casa, eu não sei mais o que fazer, olha pra cá, que água descendo, vixi, agora a água tá descendo isso aqui, aí pegou, olha pra isso aqui, gente, meu Deus do céu, Eu fico, ai gente, eu não gosto de chuva não, ó, eu fiz isso aqui ontem, isso aqui tava tudo mofado, essa parede, tava assim, ó, aí eu tirei, fiz isso aqui, isso aqui tá bom, agora essas partes eu não tirei, né, eu não tinha muita massa pra colocar, meu Deus do céu, gente, ó, tem que ter muito cuidado, porque eu já caí dessa escada aqui, não foi bom não, viu, aqui, ó, isso aqui eu fiz ontem, Muita chuva, a chuva lá, essa bica aí era caída, eu consertei, olha como eu consertei com um pedaço ali, entendeu, aqui molha tudo, ali tá caindo a água da chuva, aqui, essa casa, gente, não vale o preço que a pessoa paga, não, não vale não, sabe por quê? Aqui, ó, isso aqui foi eu que eu mintei um pouquinho pra água, não subia até cá, porque quando chovia, a água vinha, mas ali a gente tem que passar o rodo, né, sabe, aqui tá tudo molhado, Porque se deixar a porta aberta, se deixar a porta aberta aí, ó, tudo molhado, ó, deixar a porta aberta, vai pegando daqui, isso aí, essa de ternique foi eu que consertei, viu, eu subi aí em cima desse muro, e eu cheguei ela mais pra cá, pra parede, Agora eu não consigo consertar isso aqui, que tem que dar um cimento, né, e não adianta, gente, essa casa aqui tem que ser demolida pra fazer outra, e já cansei de falar com o proprietário da casa, mas já cansei de falar que a casa molha, que tá ruim, entendeu, eu só não saio daqui mesmo, porque eu cansei de mudar, cansei, entendeu, essa foi a quinta casa, então, opa, essa parede, essa parede aí tá toda fofa, ó, Eu falei no chão, fiz isso ontem, e já tava quebrado de novo, eu não sei qual, tem de nada não, viu, então, é isso aí, gente, aí eu tenho medo de chuva, gente, eu odeio, eu odeio chuva, sabe o que é odiar, por quê? Se fosse o sol lá fora e aqui, tudo bonitinho, tudo quentinho, não, mas chove lá fora, aqui dentro molha, e a pessoa fica com medo, sabe, fica com muito medo, eu mesmo, eu não gosto, gente, não gosto de me molhar, não gosto de chuva, eu gosto do verão, gosto do sol, Ai, ó, esse tempo horrível, gente, sai fora, quem gosta de tempo assim, salvo.